As corridas de rua já são uma verdadeira febre aqui no DF. E muita gente que começou a praticar o esporte só por brincadeira ou para melhorar a saúde, já está até correndo maratona. Basta dar uma olhada em volta para perceber. Até tem um pessoal de bicicleta ou patins, mas o brasiliense gosta mesmo é de uma corrida. Não é à toa que na época de seca o calendário de provas de 5 e 10 quilômetros é bem cheio. Ver tanta gente correndo para lá e para cá até inspira quem quer sair do sedentarismo. Foi o caso de Jorge, que aos 30 anos foi diagnosticado com hipertensão e sobrepeso. Eu falava que não tinha tempo, não tinha tempo, mas depois disso eu tive que procurar tempo e arrumar um jeito de fazer esse exercício. Com 20 quilos a menos, pressão sob controle e uma meia maratona no currículo, a rotina de Jorge mudou da água para o isotônico. É um estilo de vida, é uma auto-superação, isso te motiva sempre a estar fazendo atividade. Quem também escolheu a corrida para emagrecer foi o Nelson, arquiteto e urbanista. Depois de apenas um ano e meio correndo, ele completou sua primeira maratona, prova de 42 quilômetros. Para isso, abriu mão da vida social e mudou a alimentação. No lugar, treinos de até 3, 4 horas. O combustível de toda essa força de vontade? Você persistindo, você vai começar a ter prazer em correr. O que a gente gosta, a gente quer correr doido? A gente gosta de correr, ver o sol, do vento batendo no rosto, de ouvir aquela música interessante, você ver pessoas. É o clima de festa, um clima saudável. Emagrecimento, bem-estar, qual é realmente o segredo para tanto sucesso? Tem gente que aposta na facilidade e baixo custo do esporte. Nada de matrículas e mensalidades caras. Para correr, bastam bom tênis, roupas confortáveis e uma vista bonita. Com toda essa facilidade, muita gente cai na pista sem nem antes fazer um check-up. No entanto, todos os esportes oferecem riscos. E no caso da corrida, os principais são lesões nos joelhos e nos pés e também problemas no coração. Por isso, antes de começar, é melhor procurar um médico para fazer uma bateria de exames. E também um educador físico, para que ele possa dar uma orientação sobre o melhor treino para corredores iniciantes. Todo esse frisson em torno do esporte fez com que academias e profissionais investissem pesado na batalha pelos corredores. Os grupos de corrida viraram uma febre com treinos super especializados, acompanhamento nutricional e até massagista. A corrida, esporte aparentemente solitário, virou uma festa. As pessoas primeiro vieram por conta dos treinos, querendo ter uma orientação melhor. E aí, como você mesmo falou, isso tem crescido muito. Mais pessoas estão se juntando nas assessorias, então tem virado também um ambiente de socialização. As pessoas estão se conhecendo, estão fazendo amigos dentro dessas assessorias. E elas acabam, além de correr, se divertem bastante. Kelly buscou a orientação em planilhas de corrida na internet para melhorar o tempo e a distância que percorria. Deu tão certo que a família precisou aceitar em dividir o tempo dela com o asfalto. Eu acho que essa é 50%, porque como eu tenho três filhos e um marido, então os outros 50% são eles.